E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o terceiro capítulo de Haleo que foi muito centrado na criação da Cortana. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Esse episódio foi bem uma questão de origem em relação à Cortana e contou mais ou menos a história de como ela foi criada. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí que vai ter spoiler. As grandes questões desse episódio foram centradas nas figuras femininas. Então a gente teve basicamente quatro figuras femininas que foram muito importantes. A gente teve a criação, a origem da Cortana no seriado, uma participação importante da Dra. Halsey. A Maqui começando a aparecer as suas intenções lá para trabalhar para os covenantes. A gente teve as ideias também da Quaná, a menina chinesa lá que tenta voltar para o planeta dela para tentar fazer uma rebelião. Foi totalmente focado nessas figuras femininas e a relação dela com o Master Chief. Então vamos começar devagarinho, mas é claro que a grande importância foi a origem da Cortana apresentada na série. Então ela vai ser uma inteligência artificial criada a partir das sinapses da Dra. Halsey. E foi implantada no corpo do Master Chief e a partir disso ela renasce, digamos assim. Então acaba que ela é reimplantada no corpo do Master Chief e ela começa a aprender as coisas, segue ainda as ordens da Dra. Halsey. Vai interagindo um pouquinho com o Master Chief e ele fica totalmente com o pé atrás de ter essa inteligência artificial ali interagindo com ele. Mas aos poucos ele vai vendo que ela vai ser útil, bastante útil para ele na verdade. E tudo fez com que eles dois mais a Dra. Halsey achassem a ideia de onde estaria a outra parte do artefato que tem a ver justamente com o rapto do Master Chief. E o que eles estavam fazendo no planeta de origem. Isso é uma coisa que não é agradável e muito provavelmente vai ser a história que vai ser contada no quarto episódio. Da origem dele lá criança, o que foi feito com os pais dele. E todas as coisas erradas que foram feitas pelo governo central. A Cortana ainda está achando as coisas que ela pode ou que não pode fazer com ele. Ela está tentando tomar o controle algumas vezes, ela já percebeu que ela não consegue. Ela não tem o controle sobre o artefato. E uma série de pequenos detalhes que são super importantes na hora de contar a história. Já a Dra. Halsey se mostrou muito manipuladora nesse episódio. Falando com a Cortana as coisas que ela deveria fazer. E enganando num certo ponto o Master Chief também. E isso faz parte de uma construção de um personagem assim que vai ficando cada vez mais profundo. Ela é uma das pessoas mais poderosas desse seriado. E está indo também atrás desse artefato. Por outro lado a gente teve a Maqui chegando numa nave fazendo aquela armadilha para ela poder retornar para a Junto dos Humanos. Que é uma atriz impressionante. A interpretação dela está sensacional. Simplesmente eu acho a melhor interpretação do seriado até aqui. Ela parece totalmente também desprovida de emoção. Ela é uma das que provavelmente vai conseguir mexer nos artefatos. Então a gente tem ela e o Master Chief. Como os dois antagonistas nesse sentido. E ela também vai ir para Madrigal lá. Então muito provavelmente talvez ela encontre a Conan. E aí isso vai fazer o encontro dos dois. Entre o Master Chief e ela. Realmente ela é um dos personagens que eu mais estou curtindo na série. Porque ela tem essa ambiguidade. Ela tem o poder também de conversar com os Covenantes. E ela ainda sabe também da sua história. Então ela tem um certo desprezo pela humanidade. O que vai fazer com que ela o encontre com o Master Chief na sequência. Que provavelmente vai acontecer dentro de uns dois ou três episódios. Que vai sair faísca dali. E talvez elas disputem uma parte do artefato e vai ficar bem interessante. A gente ainda tem a Miranda tentando pesquisar sobre o artefato. De uma maneira que a Dra. Halsey não fique sabendo. Muito influenciada também pelo seu pai, pela sua mãe. Para aproveitar o tempo que os dois ali não vão estar presentes. Então é uma rede de intrigas que vai se formando. Onde cada um tem interesses particulares. E vai fazendo as coisas para o seu benefício próprio. Ou o benefício do seu próprio grupo. Esse episódio foi o mais morno aqui entre os três primeiros. Foi mais um episódio para apresentar a Cortana. Quais são as suas possibilidades. Como é que ela vai fazer para conversar com o Master Chief. A gente viu que ela foi feita com uma animação gráfica muito bem legal. A voz ficou perfeita. A animação também está muito legal. Depois a gente teve diversas outras partes de animação gráfica. Que eu curti bastante. Eu acho que esse seriado também está mandando bem nessa parte. É claro que quem tem a questão de já ter jogado. Tem muitas informações que as pessoas que não conhecem o jogo. Que não jogaram, não tem. Mas não está atrapalhando em nada para as pessoas que nunca jogaram. Ou que nem tinham conhecimento sobre o Halo. Então essas construções políticas que estão acontecendo aqui. Foram que deixaram o seriado nesse episódio um pouquinho mais devagar. A relação entre o Master Chief e a Dra. Halsey também está bem interessante. Porque o que aconteceu de bem importante? Ele tirou a pílula ali. O negocinho que fazia com que ele não sentisse emoções. Com aquilo que fazia suprimir as suas emoções. E aí é parte do momento que ele começa a se tornar um pouco mais humano. Ele vai ouvir uma ópera. Ele vai passear na rua conhecer as coisas. Ver um casal paquerando. E essas coisas influenciam o seu modo de ser. Até os outros espartanos. Já tem um ali que está desconfiando dele. Vendo que ele está mudando o seu próprio comportamento. Essa foi uma das partes mais manipulativas da Dra. Halsey. Que ela falou para a Cortana. Ajuda ele a fazer isso para ele ter confiança em ti. E meio que é ela. Meio que está conduzindo por enquanto essas interações. A partir de um certo momento a Cortana vai ter um nível de inteligência ainda maior. Um nível de interação ainda maior. E as coisas mudam um pouco de figura. Com um pouco bem menos ação. Por exemplo, não teve nem uma cena de batalha. Não teve luta. Foi muito mais no diálogo. E coisas de um lado ou de outro. E uma preparação bem tranquila para o que vai acontecer no quarto episódio. Talvez a cena mais interessante foi realmente da Maki. Indo na nave e manipulando também a situação da nave. E matando toda a equipe. Fazendo com que o plano dela de voltar para a civilização humana. Acontecesse da maneira bem tranquila. Então nos próximos episódios a gente vai ver coisas dela. Já junto com os humanos. A gente vai ver a Conan voltando para Madrigal. O Master Chief Cortana e a Dra. Halsey indo para o planeta. Para buscar o artefato. Eu acho que isso aí também vai dar um upgrade em termos de ação na história. Que é o que eu estou esperando de verdade. Eu gosto que quando tem bastante movimentação. E que há uma troca de narrativas. Que há uma troca de ritmo na narrativa. Coisa que não aconteceu nesse episódio. Mas não chega a ser um episódio chato. Que você não vai olhar assim. Ah, fiquei com sono, vou pular um pedaço. Não, ele é bem interessante. Porque justamente ele está ligando os pontos. E de vez em quando é necessário que se faça algo nesse sentido. Mas com certeza para o próximo já estou esperando bastante ação. Estou bem ansioso. Espero que vocês tenham gostado do episódio assim como eu gostei. Caso tenham gostado, comente aqui embaixo. Caso não tenha, também não tem problema nenhum em discordar. Deixe a sua opinião aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.